Fascistas, fascistas não passarão! Fascistas, fascistas não passarão! A nossa luta é todo dia, o nosso corpo não é mercadoria. A nossa luta é todo dia, o nosso corpo não é mercadoria. É a nossa luta, é todo dia, o nosso corpo não é mercadoria É a nossa luta, é todo dia, o nosso corpo não é mercadoria É a vida das mulheres, resistiremos 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 É a vida das mulheres trans É a vida das mulheres trans Tem que fugir por Mari Ferrer Resistir por Mari Ferrer Pela vida das mulheres indígenas Pela vida das mulheres indígenas Lembrando que o fato da Mari Ferrer tomou uma dimensão nacional Porque ela lutou, foi brava, é uma mulher branca É uma mulher toda mídia Ela está tendo que provar que ela foi comprada Agora vamos Tomar atento também a todas as mulheres negras As mulheres trans As mulheres indígenas Que foram violadas Durante a história Justiça Por Mari Ferrer Por Mari Ferrer Por Marielle Isso Vão passar por isso sozinhas E nenhuma de nós não nos manifestarmos Isso é muito importante Cada uma de vocês não sabe a força da mulher Foram anos Foram anos domesticando mulheres Para que nós ficássemos caladas Isso acabou Acabou Justiça Polar e Ferrer Silenciadas nunca mais 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 Exigimos respeito Pelo fim do machismo e da misoginia Pelo fim do machismo e da misoginia